Olá, agora vou apresentar Mágoas de um Violão, outra música do nosso projeto de financiamento coletivo que quer gravar 17 composições que visam mostrar um outro lábago de Dermano Reis. A valsa Mágoas de um Violão eu escolhi lá no projeto porque, como eu falei, uma das coisas que eu acho que as pessoas avaliam mal, a gente tem muito na música brasileira esse hábito de uma música começar de um jeito e ficar daquele jeito até o fim. Então, músicas que têm contraste, que mudam de emoção, são raras na música instrumental brasileira e é uma coisa que eu acho interessante, deixa a música muito mais rica. Então, na primeira parte, bem lenta, bem mágoa. E aí, ela tem uma outra parte, que aí ela fica uma coisa mais... como se a pessoa estivesse soltando as mágoas, né? É um mais, é a outra sessão. Desculpa, cometi uns errinhos aqui, mas você entendeu, é uma outra emoção, é uma outra atmosfera. E isso é algo que as pessoas achavam que o Dermano não tinha. Se você quiser participar do projeto e ajudar esse projeto a ganhar a vida também em CD físico, já batemos a meta para lançar nas plataformas digitais, agora falta só para lançar CD físicos. O link para saber mais e conferir as recompensas é bemfeitoria.com.br. a CD de Dermano Reis.